Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Até o começo dos anos 2000, 99% dos jogos tinham códigos Aponta a pesquisa feita por mim mesmo E isso era muito louco porque os códigos te davam acesso a coisas que você nunca iria imaginar que pudesse ter no game I love you, shits E hoje em dia as coisas mudaram 99% dos cheats viraram DLC, aponta a pesquisa feita por mim de novo A coisa tá ficando tão escrota que quando Street Fighter V for lançado e você tentar dar o primeiro Hadouken Vai aparecer assim na tela Baixa a DLC por 50 contas e tem acesso a esse golpe É claro que eu tô zoando e você pode até tá dando risada disso Mas tu tá ligado que o bagulho tá louco Então se acomoda aí, prepara, dá aquela relaxada e vamos para o vídeo E começando com a nossa querida Lara Croft em Tomb Raider 2 Esse jogo é lotado de código, mas a maioria deles são clichês, tá ligado? Código de passar de fase, código de arma e por aí vai Só que aqui tinha um bem interessante e foi o responsável pela demora desse vídeo E já já eu explico E o código que eu tentei fazer aqui nesse jogo era bem simples até Era só segurar o Shift, um passo pra frente, um passo pra trás Três voltas completas pra qualquer lado Pula e vai pra frente E só Depois disso algo aconteceria E algo muito foda E simplesmente não acontecia nada Um código simples até de ser feito Mas eu não conseguia executar Vasculhei sites gringos, BRs, fóruns e nada Todos falavam que era do mesmo jeito E eu não conseguia fazer essa merda Até que eu fui pro plano B Eu simplesmente corri atrás de um maluco que conseguiu fazer o código com êxito E olha só que foda quando você consegue fazer Eu não sei vocês, mas eu mesmo depois de ter visto isso aí Imaginei algumas coisas O meu primeiro contato com Mortal Kombat 1 foi com 8 anos de idade Tinha um fliperama em um bar perto lá de casa E eu bati a ponto lá Não pra jogar, mas sim pra ver os caras jogando Mano, o jogo era muito foda E ficou melhor ainda quando eu vi o cara fazendo um fatality Velho, ele pegava o cara de azul Metia uma sequência lá E o maluco arrancava a cabeça com coluna E se brincasse até o c*** o cara vinha também Isso foi sensacional Mano, e quando lançou a versão do Mega Drive? Velho, eu comprei o jogo e fui babando tentar fazer esse fatality E pra minha surpresa O fatality foda dos fliperamas Virou isso no Mega Drive Mano, a minha reação foi tipo... Quê? Velho, eu fiquei bravo Na minha cabeça os caras tinham me vendido um jogo falsificado Mano, eu não sou trouxa Eu não sou babaca não Eu fiquei bravo desse jeito Porque na época não tinha internet Então informações eram bem poucas Mas depois de um tempo eu descobri Que a SEG e a Nintendo haviam censurado Mortal Kombat 1 em seus consoles Devido a grande pressão que eles estavam sofrendo de muita gente Até mesmo pais das crianças estavam mandando cartas pros caras Pra pedir pra que eles não lançassem os jogos pros seus consoles No fim, o jogo foi lançado Mas não tinha o mesmo brilho que tinha nos arcades Pra começar o jogo não tinha sangue A Nintendo mandou colorir A SEGA removeu Então as lutas ficaram bem mornas E os fatalities Velho, os fatalities perderam vida Porque não tinha morte É, você entendeu Se liga só no fatality do Johnny Cage Que era assim E virou isso Nossa, que bosta Cara, sério Isso doeu na minha alma E no fim, os jogadores de Super Nintendo e de Mega Drive Compartilharam de um sofrimento igual Só que não, meu amigo Em pouco tempo descobriram que na versão Mega Drive Havia um código secreto Onde você acessava um menu secreto E lá você mexia em algumas coisas E também habilitava o sangue no jogo E o melhor Fatalities censurados voltavam à vida Velho, o fatality do Sub-Zero estava de volta Cabeça, coluna e c*** do cara Vinha quando você aplicava em alguém Ha 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 Velho do céu Aí o código foi se espalhando E um amigo contou pro outro Contou pro outro Daqui a pouco Meio mundo de pessoas já sabiam do código Aí a galera da SEGA falou assim Ô Nintendo Se fode aí Que a gente vai jogar o verdadeiro Mortal Kombat Ha 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 O código para você desbloquear essas coisas Está na descrição Caso ainda queira fazer E agora vamos a uma comparação Da versão censurada E a versão não censurada Depois do código Então é isso Vamos pro próximo E agora passando para mais um jogo de Mega Drive Que eu nunca tinha jogado Então eu joguei um pouco Antes de fazer o código E o que eu tenho a dizer dele É o seguinte Pega o jogo mais ruim que você jogou na sua vida Multiplica por 3 E temos Ring of Power Sem mimimi Pelo amor de Deus Mas é o seguinte Vamos ao que interessa Que é um código muito louco Que tem aqui Velho do céu Primeiramente Quando você ligava o console Aparecia isso aqui Vocês viram que passou uma mulher Depois um cachorro Junto com a logo da Naughty Dog Porra Daniel Você falou mal de um jogo da Naughty Dog Meu Deus É falei Me julguem E o interessante aqui É que existe um código Que deixa essa belezinha aí Pelada Velho Executar esse código é bem chato Eu mesmo apanhei pra caramba É o seguinte Primeiramente Você tem que estar com o console desligado Depois tem uma sequência de botões Que você tem que segurar todos ao mesmo tempo Então anota aí Pra frente e pra baixo Você segura Depois você segura A, B e C Tudo ao mesmo tempo E também o start E depois disso tudo Cara Você tinha que ligar o console Aí como você vai ligar Eu não sei Mete o nariz Essa porra aí E liga Se você ligasse Desse tudo certo Ela viria assim Peladinha Eu não acredito nisso Que aconteceu comigo Agora Eu não sei vocês Mas eu gostei demais desse código Ele me agradou muito E olha Eu fiquei na dúvida Se eu censurava ou não Até porque O jogo é antigo Mas Pelo sim Pelo não Eu censurei Caso queiram ver Os peitinhos dela Eu vou deixar um link na descrição Se eu achar um vídeo Largado no YouTube Vocês vão ver Beleza? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado De mais uma parte Dos melhores códigos secretos Dos jogos E possam deixar aquele like Pra ajudar na divulgação Eu sei que muitas pessoas Vão assistir Vão gostar do vídeo E não vou fazer isso Eu não sei porquê Mas de qualquer forma Um salve pra vocês Só de ter assistido Eu já estou muito feliz Então é isso aí Like Favorite Compartilhe nas suas redes sociais E se inscreva no canal Caso for novato aqui Beleza? O meu Twitter Está aí na descrição Caso queira me seguir Vai ser muito legal Eu respondo todo mundo por lá Até agora Eu estou conseguindo fazer isso aí Então Me siga lá Beleza? Fiquem com Deus Que é a base de tudo E até o próximo vídeo Falou Fui